Opa! Estou de volta com mais uma sugestão sensacional de bacalhau da Noruega. Gente, é uma receita tão fácil, mas tão fácil que vocês não vão nem acreditar. Então bora pra receita! Oi, oi pessoal! Mais uma receita especial para as festas de final de ano. E hoje o bacalhau ao forno vai ficar super aromático. Vamos lá para os ingredientes? Iremos utilizar 4 lombos de bacalhau da Noruega de salgados, 8 dentes de alho, 1,5 xícara de azeite de oliva, 3 quartos de xícara de arroz, 1,5 xícara de lentilha, 150 gramas de couve de bruxelas, 150 gramas de cenoura baby, 1 cebola picada, 1 colher de chá de pimenta síria, e sal, alecrim e pimenta em grão rosa a gosto. Vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos com o passo a passo completo do desalgue, como cortar, armazenar e cozinhar o bacalhau. Vou deixar também o link do Instagram do bacalhau da Noruega. Lá tem muita informação. E antes de iniciar o preparo, é importante que saibam que após o desalgue, o bacalhau rende até 30% a mais de volume, ou seja, ele ganha o volume que perdeu durante o processo de salga e secagem. Para ter certeza que está levando o autêntico bacalhau da Noruega para casa, é importante que procure sempre a etiqueta de origem do produto. Então, depois de tanta informação essencial, bora preparar a receita. Você vai colocar em uma travessa os lombos de bacalhau. Acrescentar a pimenta rosa em grãos, o alecrim e os dentes de alho com casca. Regue com metade do azeite de oliva e você já pode levar para o forno pré-aquecido a 150 graus por 25 minutos. Depois desse tempo, você vai retirar a sua travessa do forno e acrescentar na lateral do refratário a cenoura baby, a couve de bruxelas e você já pode temperar os vegetais ali com um pouquinho de sal. Aí você vai regar com mais um pouco de azeite de oliva. Gente, é só reservar mais ou menos umas duas colheres de sopa que a gente vai utilizar para fazer o arroz com lentilhas, tá bom? E você já pode levar novamente ao forno a 150 graus por cerca de mais uns 20 minutos. E enquanto isso, agora a gente já pode preparar o arroz com lentilhas que é bem rapidinho. Então é só você colocar as duas colheres de sopa de azeite de oliva que restaram e refogar a cebola. Em seguida, você vai acrescentar a lentilha e duas xícaras e meia de água quente. E aí é só cozinhar por cerca de 12 minutos até que a lentilha esteja al dente. Neste ponto, você vai acrescentar o arroz e mais uma xícara de água quente. Já vai poder temperar com um pouquinho de sal e a pimenta síria. E aí é só deixar em fogo brando até a água secar e tudo estar cozido. Depois que ficar pronto, é só servir este prato super completo. Olha que incrível ficou essa receita! Gente, estas lascas lindas e esta textura você só encontra no autêntico bacalhau da Noruega. Se gostou dessa receita, aproveite e deixe o like. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Fico agora com a hora da maldade. Gente, olha esta lasca maravilhosa! Essa receita fica incrível mesmo! Beijo, beijo e espero vocês na próxima receita. Até mais! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.